está com fome, andou só lambiscando a comida, mas aqui é devido a um xarope, é só o caseiro que a gente tem, está com fome, está com isso aqui inchado, isso aqui está inchado, deixa eu ver o que é né Esse bicho está com engasgo, não sei o que foi, ele estava muito inchado, lembrando que tem um ali que quebrou a perna né, quebrou a coxa, eu consegui, hoje está boa né, consegui fazer um gesso para ele, para ela, no caso ela é uma fêmea, esse bicho está engasgado pessoal, isso aqui, você viu quando eu peguei está runchado, não sei se foi alguma coisa que comeu, algum inseto, está engasgado ó, eu peguei e empurrei todinho ó, olha, o bicho está engasgado, não sei o que foi que comeu, porque tem muita coisa que ele pega por aqui, solta aqui no chão para vir agora, grava aí, olha só como ele está respirando melhor, está engasgado, olha, olha a liva que tem aqui, opa, pega ali um pouco de água não, tá é, mas é era, olha, desceu, está inchado, o bicho ia morrer, a pasta, olha, bora, ainda tem um pouco aqui, segura de novo, precisa de muita água, isso aqui, deixa eu ver aqui, mais um pouco, esse aqui dele estava duro, rapaz, esse aqui agora está molezinho, desceu para cá, ficou no chão, olha aí como o bicho está melhor, está nem querendo andar, pessoal, vamos dar um pouquinho de ração, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha só, o papo está, isso aqui está cheio, agora esse volume estava aqui, estava aqui, então eu não sei o que foi que esse bicho comeu, que está desse jeito, alguma coisa, olha aqui, agora ele está sem se alimentar, devido a esse engasgo, acho que era um engasgo, então eu fiz aqui uma paietinha, vou colocar a comida no bico, essa aqui é a ração de crescimento, amarela, eu não tenho olhado, esse bicho ia morrer, não sei realmente o que foi que comeu, só que aqui olha, o que passa aí eles comem, é barato, é tudo, isso, está pegando a comida, criar não é só comprar e sacudir no terreiro não, criar também é ter cuidado, está bem que está se alimentando, porque quando morre pequenininho aí, não é bom, mas também não dá esses prejuízos, mas já grande, já grande, então tem que ter cuidado, agora, vai lá, dá o goto, isso, segura direito, vou botar aqui um pouco mais molhado, isso, vamos, opa, já está tendo força no bico já, é, vou chamar um pouquinho a mão para lá, isso, só para eu ter gravado para vocês, a outra que torou a coxa né, e eu tive que fazer um gesso para ela, e hoje está ali bem, ninguém nem, quase não vê no meio das outras, deixa eu ver aqui novamente, eu queria saber o que foi que esse bicho tinha comido, mas não dá para colocar mais líquido agora, desde ontem que eu vejo esse bicho ali, parado de goxente, alguma coisa está acontecendo, acho que acabou né, mais um pouco, pronto, olha aí pessoal, já está com o outro ar né, já está, e aí, aí, colega demais né, tá, é que você está vendo, papo cheio, não dá esse restinho aqui para dar para ele, porque esse aqui é sem vergonha demais, pegue, chegue, aí é, já viraram, já desmantelaram tudo, não tem jeito, cadê ela, agora se misturou, cadê ela, sumiu, não, então é isso aí pessoal, acho que, descobri em quanto foi tempo né, o problema que estava, e é o que eu digo, é criar não é só, comprar e sacudir no terreno, tem que ter cuidado, tem que ver cada um, quando tem algum problema, e tentar ver o que é, mais um vídeo aí para o canal, eu disse a você que eles são mansos, porque eles são, oi 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 oi, é isso rapaz, são marisco ainda, mas tá vindo para outros que a gente vê por ai, são muito brabo, tem mais não, acabou, 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 ai, cadê a franguinha? Tchau, tchau.